E a pastora Renala, ainda também conhecida como a pastora do Pix popularmente, né? A gente já trouxe vários vídeos dela aqui. Hoje a gente vai trazer o vídeo dela onde está a maior polêmica na internet, bicho. Onde ela faz ali um pedido de ovo da Páscoa. Ela pede o ovo da Páscoa ali para as ovelhas ali, ou seja, para os fiéis da igreja dela. E ela faz uma exigência, né? Digamos assim, uma exigência. Ela pede um ovo da Páscoa, de preferência da Cacau Show, né? Que a Cacau Show é o mais chique que tem, né? Onde ela diz ali que tem alguns, ovo da Páscoa, algumas marcas que ela não pode comer. E que lá na Cacau Show tem um, que é zero. Esse ela pode comer sim. Aí ela exige, já é o motivo do povo espalhar na internet. O povo está dizendo que ela está exigindo demais. Que essa pastora de pastora, na verdade, não tem absolutamente nada. Cara, eu não vi nada demais nesse vídeo. Eu acho que ali ela fez mais, meio que uma brincadeira ali. Mas já é o motivo do povo pegar no pé e esculachar, mulher. Vamos assistir esse vídeo aqui. Mercado para minhas ovelhas. Quem for me dar ovo de Páscoa, pode me dar. Não é exigindo não, tá gente? Não é porque não adianta dar um ovo assim e dizer, eita, a pastora vai comer e eu não fudei comer. Tem um da Cacau que é zero. Pode comprar ele que eu recebo. Em nome de Jesus, deixa eu usar, tá bom? Tem um da Cacau que é zero. A embalagem azul com branca e marrom. Que eu simplesmente amo. E é zero, é o que a pastora pode. Então, deixe Deus de usar para o zero da Cacau Show, tá bom? Tô ganhando nada de dar Cacau. É porque eu só posso comer ele mesmo. Viu? Pois ovelhas que me ouvem. Seguidores e até os perseguidores. Fiquem à vontade para me presentear. Não dá Cacau zero, tá bom? Porque é assim, cara. Quando o ser humano dá um deslize, qualquer um de nós dá um deslize, o povo não perdoa. A internet não esquece de jeito nenhum. O povo pegando o pé dela, desde aquele vídeo lá, daquela live que ela fez ali, que ela pede pix ali de acordo a idade da pessoa ali e tal, né? De acordo a sua idade. Você vai dar um pix aqui de acordo a sua idade e tal, aquela coisa. Cara, isso aí, né? O povo, quando fala qualquer coisa dela, o povo já lembra disso aí. E o povo já, o povo não perdoa, bicho. Mas nesse vídeo aqui, eu não vi nada de mais.